Eu trago cenas lamentáveis agora. Pacientes flagraram o momento em que o homem é agredido após reclamada demora no atendimento em uma unidade de pronto atendimento. Deixa eu ver, ó. Tá vendo? O cara tá no corredor, sendo retirado à força pela segurança. Uma das funcionárias da unidade faz gestos com a mão pra que os demais pacientes não filmem a situação. Em um segundo vídeo, vocês vão ver daqui a pouquinho, do lado de fora, essa aí é a imagem dentro do corredor. Por que que não pode filmar, né? Olha essa outra imagem, na parte externa da UPA. Momento em que o segurança chuta o homem. Veja mais uma vez, ó. Esse caso aconteceu em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. A unidade de pronto atendimento não quis se pronunciar sobre o assunto. Tem que investigar por que que estavam demorando e dar explicações à demora do atendimento. E não tratar dessa maneira a pessoa que precisa da assistência médica. Que ninguém vai na UPA pra passear, onde vou lá dar um rolê, ver como é que tá o movimento na UPA. Se vai é porque precisa. Ou pra receber o atendimento médico, ou pra acompanhar uma pessoa que precisa do atendimento médico. E tem que ser tratada com o máximo respeito. E principalmente, por se tratar de um espaço público, a população tem o direito de filmar pra cobrar. Porque se não tá filmado, é capaz de chegar na delegacia pra registrar o boletim de ocorrência, chega o segurança e fala, não, a gente apenas conduziu o senhor até o lado de fora, porque ele tava muito agitado. Nesse caso, a imagem veio parar aqui na tela do primeiro impacto. Agora, a gente vai continuar cobrando uma resposta da prefeitura pra explicar o que houve na UPA.